Música Bem, ontem a situação do Terezelo do Vale, um dos indivíduos estariam fazendo arrastão lá em determinada área de Terezelo do Vale, do qual tem policiais que moram na região e esses policiais foram informados, pediram socorro pelos policiais, do qual vieram intervir e perseguir esses indivíduos aí, do qual os indivíduos passaram a reação com as policiais militares e eles reagiram à injusta agressão, vindo a balear um dos indivíduos, que mesmo assim fugiu do local. Como é que está a situação do indivíduo e se ele já tem passagem pela polícia? São, já são conhecidos. A polícia se encontra fatalizado, um deles pegou dois tiros na perna direita, do qual foram transfixados, mas se encontra sem nenhum risco de vida. Em relação ao outro? O outro indivíduo não foi identificado, o outro indivíduo apenas socorreu o primeiro, que era o Garupa, dispensou ele no hospital regional aqui de Pedreiras e aí saiu de lá antes que a nossa guarnição chegasse no local. A gente, uma situação ontem também em Lima Campos, envolvendo uma situação familiar, foi isso mesmo? Foi, a chamada Maria da Penha, quase todo o serviço está tendo sede, infelizmente. Foram um casal aqui em Lima Campos, do qual o marido chegou a esfaquear a esposa com três facadas, ela foi transferida para o hospital regional ali de Piritoró e a guarnição Maria da Penha foi lá, mas não conseguiu locar êxito para capturar o indivíduo, ele fugiu. Tem informações que pode ter ocasionado toda essa situação? Não, não, não temos não. Foi uma discussão dos dois lá, via de fato lá, do qual deu nisso. Alguma outra ocorrência além dessas? Não, não. Fora isso aí, foi um, vamos dizer assim, um plantão tranquilo. Alguma precaução para a população nesse final de semana? A gente sempre é de costumes, é não ficar com seus pertences e materiais que possam ser considerados de risco, mas em todo caso a Polícia Militar está aí diuturnamente na rua para prevenir esses delitos.